O Santos pode ter a estreia de um dos principais reforços para a temporada no domingo, quando enfrenta o Red Bull Brasil no Pacaembu. O zagueiro Kleber falou sobre a chance de fazer o primeiro jogo hoje após o treino no CT Repelé e demonstrou que ele está bem à vontade lá no Santos, viu? O ataque que arrasou o Linense na estreia do Paulistão continua sendo exigido, mas nos treinamentos. Dorival Júnior realizou uma bateria de cruzamentos, passes e finalizações. E pensar que Kaique, Vladimir Hernandes e Bruno Henrique nem estrearam. Com tantas opções, como estaria a cabeça do treinador? Será que ele está tranquilo, cara? Meu Deus, eu não quero passar pela cabeça dele não, cara. Não quero estar na pele dele não, mas ele é um treinador experiente, sabe o que fazer. Acho que agora é ter um pouquinho de paciência com o professor, deixar ele fazer as escolhas dele e depois, quando entrar em campo, fazer com que vale a pena, né? E Dorival Júnior terá um problema a resolver no meio de campo, já que Renato sofreu uma lesão na panturrilha no treino desta terça-feira e fica de fora do duelo contra o Red Bull. Os candidatos à vaga são o Léo Cittadini e também o Leandro Donizete, que aliás poderá fazer a sua estreia com a camisa do Santos. Na zaga, o técnico poderá promover outra estreia do zagueiro Kleber no jogo que vai acontecer no estádio do Pacaembu. Vamos jogar fora de casa, com o clima de casa mesmo, né? Enquanto a torcida em peso, isso é bem legal, um de um campo também que é bom, um estádio maior também para poder ter mais pessoas. Então, isso é perfeito. E eu estou contando esse dia, né? Pensei que hoje era sexta-feira, cara, para concentrar já amanhã. Mas, infelizmente, não é ainda, mas estou contente. Espero que eu faça o melhor lá no jogo, se eu for, claro. E se eu jogar, também vai ser melhor ainda. O zagueirão é uma figura à parte. Descontraído na entrevista, confessou que está totalmente ambientado ao clube. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei nos dois primeiros dias e fiquei tímido mesmo, né? Só que eu falei, eu ia avisar os caras que no terceiro dia eu ia começar a soltar, já que nem o arrozinho da tia aí do rango aí na comida, né? Ia ficar soltinho já. Então, começou a interagir já. Me deram abertura já para começar a interagir. Então, não dá outra, né? Comigo é só resenha, cara. Não tem jeito. É só risada o tempo todo. E ainda foi perguntado sobre qual seria a sua reação se estivesse neste lance com o Felipe Melo, na estreia do Palmeiras no Paulistão. Aquele grito dele foi se esbravejando, aquele lance, aquele momento do jogo. Achei positivo também, mas cada um reage de uma forma, né? Também está tendo provocação do lado dele também, do jogador rival. Mas é tranquilo, é normal. Se fosse o Cléber Reis, ah, você ia dar risada e ia sair andando. Não vou fazer nada com ele, não. Tranquilo, dentro de campo, cada um faz o que quer, né? E se você conhece bem também, bom zagueiro, boa passagem pelo Corinthians, boa passagem também pela... É, não saiu muito bem de lá, não, mas tudo bem. É, está mais experiente, está cheio de personalidade, acho que vai ser importante. Fugou na Alemanha, acho que o Santos teve problema com os dois meninos, né? Que perdeu por um bom tempo, infelizmente. Mas está bom, o Santos também está se reforçando. Esse é um jogo legal, viu? Domingo de manhã, o Red Bull é um time extremamente bem preparado. É um clube empresa, aquilo que a gente sonha em ver em todos os times. Trocou o presidente por um homem, por um gestor, pelo Thiago Escuro, que estava no Pão de Açúcar com o Bruno Hora e tal. E o Santos é uma beleza, né? O Santos revela jogadores, tem um elenco muito forte. Então vai ser um encontro legal. Estou com muita expectativa do trabalho do Santos. Acho que vai ser nesse ritmo de linente o tempo inteiro.